Música Não há nada tão ruim no Brasil que o STF não possa piorar. Depois de dar aval ao atropelamento da Constituição e a prisão ilegal do deputado Daniel Silveira por crime de opinião expedida por Alexandre de Moraes e os outros super-ministros, a Câmara dos Deputados agora tenta aprovar a toque de caixa uma proposta de emenda à Constituição para proteger os parlamentares das ações da polícia e da justiça. A PEC da impunidade, como já está sendo chamada, cria novas regras que tornam quase impossível a prisão de parlamentares no Brasil. É um retrocesso no combate à corrupção e estabelece uma blindagem para a facilitação de crimes de peculato. A mudança na Constituição tem que ser votada em dois turnos e para ser aprovada precisa de 308 dos 513 deputados e só depois irá para o Senado. Para se ter uma ideia, até a deputada Flor de Lis poderá ser beneficiada com a medida. Essa proposta vergonhosa é o resultado da atitude pusilânime da maioria dos parlamentares que se acovardaram e colocaram a Casa do Povo de joelhos diante do STF na hora de defender a liberdade de expressão garantida pela lei maior do nosso país. Defender a Constituição é defender a nação inteira, mas ao invés disso, parlamentares eleitos pelo povo decidiram criar uma PEC para proteger somente eles mesmos e o povo que se vire com os desmandos do Supremo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que o Congresso errou em não regulamentar o artigo 53 da Constituição. Errado. O Congresso errou em não ler o artigo 53, errou em não se fazer respeitar a Constituição e errou em não estabelecer um limite às decisões arbitrárias do Supremo. Enquanto isso, as PECs do fim do foro privilegiado da prisão a segunda instância seguem estagnadas na Câmara. É preciso que a sociedade fique atenta e pressione seus parlamentares sob a PEC da impunidade. O que estamos vendo é uma verdadeira insanidade dos poderes e um salve-se quem puder das instituições brasileiras. Está havendo uma inversão de valores e uma perigosa normatização da arbitrariedade no país, cuja única vítima é o Estado Democrático de Direito. Compartilhe este tema para que mais pessoas entendam o que realmente acontece em nosso país. país, deixe seu comentário, ele é muito importante por aqui. Um beijo e até a próxima!